Seguidores da VMTV, Verde Meio Televisão, a nossa saudação amiga. Também o nosso agradecimento pelo vosso acompanhamento nas nossas reportagens, nas nossas emissões. Estamos convosco, com todos vós, a partir de Amares, de onde levamos a todos os pormenores de mais uma edição do Festival das Papas, que este ano atinge a sua vigésima edição. Para o Presidente da Entidade de Turismo do Porto e Norte, Luís Pedro Martins, esta é uma iniciativa que pretende aumentar ainda mais o número de turistas ao Conselho de Amares. Os números não aparecem por acaso, os números surgem porque nós temos uma boa oferta turística na região, muito em particular neste subdestino e aqui em Amares, e esses produtos turísticos são, em boa verdade, aquilo que fazem com que os turistas venham. Portanto, tudo que sejam eventos desta natureza, eventos que ajudam a promover os nossos produtos endógenos, que ajudam a promover, neste caso, a nossa gastronomia, são fundamentais para nós continuarmos a crescer e continuar a atrair mercados. Este evento, muito destinado também ao mercado nacional, que é importante, e o Porto e Norte cresceu muito no mercado interno, mas também o mercado aqui de proximidade, da nossa vizinha Espanha, que já começa a participar aqui neste evento aqui em Amares e que eu acredito que vai continuar a crescer. Depois, a oportunidade de isto ter cá é poder apresentar outros produtos que temos, os nossos vinhos, os vinhos verdes, o enoturismo, também o património cultural que aqui existe e permitir que os turistas fiquem por cá o mais tempo possível e gastar o mais possível. É esse o nosso grande objetivo, é que com tudo isto ajudemos a crescer a economia local. Já para o Presidente da Câmara Municipal de Amares, Manuel Moreira, esta é uma iniciativa que se afirma cada vez mais, uma vez que, durante o seu mandato, a sua gestão à frente dos destinos da Câmara Municipal de Amares, leva já 12 anos de existência. De facto, 20 anos é já adulto, é já um festival adulto, já com muita experiência, com muita tradição, com muitos erros, muitas virtudes, enfim, vamos corrigindo ao longo dos anos. E para mim, enquanto autarca, desse seguimento já o que vinha, não foi a minha iniciativa, mas acho que temos que ter a coragem e a determinação para também louvar o que é bem feito dos nossos colegas. E, de facto, quando pensaram aqui em amar no Festival das Papas, aqui há 20 anos, acho que é uma iniciativa digna de ser registrada, porque, de facto, é uma marca, já do Conselho, do Distrito e mesmo do país. Este festival é fruto da boa ligação entre o município e os empresários da área da restauração. Isto é, de facto, um festival de muita ligação, de muitas interajudas com os empresários ligados à restauração do Conselho, à Associação Empresarial de Braga, enfim, o Turismo Porto e Norte moveu aqui presente também a dar corpo a este projeto e envolve muita gente, aos nossos funcionários da Câmara que fazem um trabalho excelente para pôr de pé a este projeto. Isso, a pessoa não tem a noção das horas de trabalho que têm os nossos colaboradores e, por isso, é um projeto que abraçámos com muita determinação, porque entendemos que é uma mais-valia, em termos econômicos e de projeção do nosso território, este festival. Espera superar os números de 2023? Nós, quando aqui cheguei há 10 anos, tínhamos 10, 5 ou 10 mil pessoas e as coisas foram subir todos os anos e chegámos aos 30 mil pessoas. O objetivo é ter sempre mais gente. Eu penso que sim, eu penso que estão criadas as condições para ter mais gente, assim sejamos capazes de dar respostas às pessoas que há bem. Porque, de facto, servir em 4 dias 30 mil pessoas é muito litro de papas, é muitos quilos de carne e é para estarmos preparados para isso. Mas estou convencido que a nossa restauração está preparada e vai fazer um trabalho excelente, como sempre tem feito ao longo desses últimos anos. Para deixar ainda mais aprofundada a marca de Manoel Moreira enquanto Presidente da Câmara Municipal da Mars, gostava de deixar edificado um pavilhão multiusos para receber este enorme festival. Nós temos previsto já e vamos lançar este ano o concurso para, de facto, para um pavilhão multiusos, mas eu não sei se será boa medida pôr lá as papas. Eu acho que o espaço onde hoje é feito, se calhar hoje com a tenda, se calhar fazia sentido ali, criar ali uma estrutura que pudesse dar respostas ao Festival das Papas, a outros eventos e também para a Papa Feira. Enfim, é um assunto que temos de pensar, não está esquecido e vamos caminhar, sobretudo que há as condições para que continue a ser um sucesso o Festival das Papas da Mars. Para fechar, um convite a todos aqueles que acompanham as emissões da VMTV, Verde Minha Televisão, para visitarem o Conselho da Mars, não só pelo Festival das Papas, mas pelas muitas belezas que o Conselho usufrua. Enfim, venham a Mars, que com certeza são bem recebidos. O melhor que tem a Mars é o povo, um povo que sabe receber, que sabe respeitar quem vem, para além das Papas a Mars tenha outros condimentos, que pode passar uma tarde junto dos nossos, dos nossos, da nossa restauração, dos nossos mosteiros, enfim, tanta coisa que pode verificar. Venham, assim São Pedro nos ajuda, se dá bom tempo, vão gostar com certeza de mais uma vez vir a Mars. Manuel Moreira, Presidente da Câmara Municipal da Mars e a satisfação por a realização deste Festival das Papas em Mars, que vai já na sua vigésima edição. Um festival também que espera por todos vós, seguidores da VMTV, a quem pedimos que façais os vossos gostos e também os vossos comentários, para que, todos juntos, façamos mais e melhor trabalho. Um abraço a todos. Obrigado por assistir. Deixe-nos o seu like, comente e partilhe os nossos vídeos. Torne-se nosso apoiante no YouTube e Facebook e receba vantagens exclusivas. Tchau. Tchau.